Abra tua Bíblia no livro de 1ª Crônicas, capítulo 13, 1ª Crônicas, capítulo 13, é a segunda vez da semana que eu prego, se não me falha a memória, em Crônicas, 1ª Crônicas, no capítulo 13, o versículo 1 em diante, eu queria falar para você que a aliança, a arca da aliança, quando a Bíblia fala arca da aliança, ela está dizendo para mim e para você, a arca da aliança lá no passado, é como foi Jesus no tempo de Jesus, então lá 1ª Crônicas, capítulo 13, versículo 1 em diante, quando Deus fala da arca da aliança, Ele estava falando assim, é uma forma de Deus estar no meio do povo, hoje nós não temos a figura de Jesus física no nosso meio, mas nós temos a figura ou a presença do Espírito Santo morando na nossa vida, é assim que age, então eu não consigo ver Deus, é porque Deus está dentro de nós, Ele está aqui dentro, a Palavra de Deus nos diz que Deus nos fez templo, casa, morada do Espírito Santo, então Ele está aqui, e se é uma pessoa de tão valor, se é uma pessoa tão importante, a gente tem que tomar cuidado de como vai manter essa casa, e aí a gente tem que olhar para dentro de nós, e ver como que a casa que Deus habita está, eu quero ler com você a partir do versículo 1, diz assim, 1ª Crônicas, capítulo 13, versículo 1 em diante, E teve Davi, conselho com os capitães dos milhares e dos centros, e com todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel, se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviamos de pressa mensageiros a todos os nossos irmãos, os nossos irmãos, em todas as terras de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, com eles na cidade, e no seu arrebaldes, para que a junte-se conosco, e tornemos a trazer para nós, a arca do Senhor, porque, porque não a buscamos nos dias de Saúl, então disse toda a congregação que assim fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo, ajuntou pois Davi, toda Israel, desde Senhor do Egito, até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus, de Kiriath-Giarim, e então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, e dali a Kiriath-Giarim, que está em Judá, para fazer subir dali, a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome, e levaram a arca de Deus, sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Usá e Aiô, guiavam o carro, Davi e toda Israel, alegravam-se perante Deus, com toda a sua força, e cânticos, com arpas, e com alaudes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas, e chegando a eira de Kidom, estendeu Usá a mão, para segurar a arca, porque os bois tropeçaram, então se acendeu a ira do Senhor contra Usá, e o feriu por ter estendido a mão, a arca, e morreu ali perante Deus, e Davi se encheu de tristeza, de que o Senhor houvesse aberto brecha em Usá, pelo que chamou aquele lugar, Perez-Usá, até o dia de hoje, e aquele dia, temeu Davi ao Senhor, dizendo, como trarei a mim a arca de Deus? Deus, quero que você vá para o capítulo 15 agora, a gente vai complementar com mais três versículos, a palavra de Deus continua dizendo, depois que isso tudo aconteceu, Davi tomou uma posição, talvez ali ele consultou Deus novamente, ele consultou o Senhor, e olha o que aconteceu aqui no versículo 1 do capítulo 15 de primeira crônica, e fez também Davi, casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda, então disse Davi, ninguém pode levar a arca do Senhor, se não os levitas, porque o Senhor o elegeu para levarem a arca do Senhor, e para o servirem, eternamente, e Davi a juntou a todo Israel, em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor, ao seu lugar, que lhe tinha preparado. Senhor meu Deus, essa é a Tua Palavra, peço Deus que, com a Tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo, use a minha vida Deus, para que a Tua igreja seja edificada, fortalecida e abençoada, em nome de Jesus, amém? Eu estava olhando para essa palavra, e Davi era rei, e o fato de ele ser rei, ele não poderia tomar o lugar de um outro cargo, ele era rei, ele não poderia ser sacerdote, ele não poderia agir como levita, ele não poderia fazer outra coisa, a não ser aquilo que foi, aquilo que lhe foi colocado para fazer, mas no tempo anterior de Eli, Ófine e Finéas eram as pessoas que tomavam conta da arca, e o fato deles tomarem conta da arca, e eles praticavam algumas coisas que não agradavam a Deus, e o pai, Eli foi avisado, que os filhos, Ófine e Finéas estavam fazendo coisa errada, mas Eli não tomou posição, deixou ir, ah, isso passa, e todas as vezes que se ia para uma guerra, para uma batalha, a arca da aliança, Deus ali representado, ia na frente da guerra, Deus então, nesse contexto, ele se colocava na frente da batalha, Deus ia na frente de todos que iam guerrear, e aqui eu aprendo que tudo que eu for fazer, eu tenho que pedir para que Deus vá à minha frente, porquê? Porque assim acontecia no passado, e a gente vê pelas histórias, que Deus o concedia bênção, o concedia vitória, mas Ófine e Finéas não eram pessoas que agradavam o coração de Deus, porque eles faziam coisas erradas, e aquilo não agradava o Senhor, e um dia eles foram para uma batalha, e eles perderam, morreram, foram mortos na batalha, a arca foi levada, não trouxeram de volta, e quando o mensageiro veio falar com Eli, o que tinha acontecido, Eli estava sentado em uma cadeira, caiu, já estava velho, caiu, quebrou ali, se quebrou todo, quebrou o pescoço e morreu, aquilo que o pai naquela ocasião não consertou nos filhos, trouxe um prejuízo, e Davi agora estava querendo trazer então a presença de Deus, a arca da aliança, para dentro da cidade, para dentro da casa, para dentro da região que ele morava, porquê que Davi queria fazer isso? Porque ele sabia que se Deus estivesse com ele, se a presença de Deus estivesse ali, ah, ele não ia perder nenhuma batalha, isso serve de lição para nós também, se Deus estiver com a gente, como estava com Davi, nós também não vamos perder as batalhas, e nós enfrentamos batalhas, nós enfrentamos lutas, todos os dias, talvez não seja com a espada na mão, mas às vezes até pior, que a pessoa está armada de língua, aí complica, porque a língua não se doma, né? Pode direcionar um barco pelo leme, pode se direcionar um cavalo pelo freio, mas a língua, Tiago já fala sobre isso, é complicado, e aqui o Senhor está nos dizendo, olha, Deus é que tem que ir à frente, e Davi sentiu isso, ele precisava trazer a arca de volta, mas ele não consultou Deus, ou se ele sabia, devia ter esquecido, de como é que ele tinha que agir, quando as coisas eram de Deus, e ele foi e agiu, sabe, com muita alegria, mas com pouco cuidado com as coisas de Deus, e a falta de cuidado com as coisas de Deus, trouxe consequência, ele arrumou um carro, esse homem aqui, ele que emprestou a Binadab, arrumou um carro novo, ali puxado por bois, e nós vamos colocar a arca em cima, e nós vamos trazê-la de volta para Jerusalém, e todo mundo em volta, em festa, é só alegria, a arca está voltando, Deus está voltando, era só alegria, é que nem a mãe, ou o pai, quando vê o seu filho, que estava perdido, de repente o filho, ou a filha, chega para a mãe, você acha que ele ou ela vai pedir para ir em um lugar que você não gostaria, ela fala assim, mãe, pai, eu quero ir com o senhor, com a senhora hoje na igreja, posso? Deus, o pai e a mãe, fica numa alegria enorme, oh meu Deus, louvado seja, é Deus respondendo a oração, e assim eles estavam felizes, porquê? Porque a arca estava voltando, mas umas coisas que ele esqueceu, que quando Deus deu as medidas para Moisés lá atrás, pediu para que se colocasse na arca, que era um caixote grande, onde estava dentro, as duas tábuas dos dez mandamentos, o cajado de Arão, e o maná estava dentro, e não era para ser carregado de outra maneira, era se não pelos levitas, então existia na sua lateral, duas varas, duas varas compridas, onde as pessoas, os levitas tinham que carregar em seu ombro, esse era o ritual, era assim que deveria ser, a gente percebe que Deus não quer ser carregado por bois, Deus quer ser levado por ser humanos, como eu e você, Deus Ele quer ir aonde a gente vai, Ele quer olhar através dos nossos olhos, Ele quer ouvir através dos nossos ouvidos, Ele quer falar através da nossa boca, é assim, Deus nos fez imagem e semelhança a Deus, porquê? Porque quem olhasse para mim, quem olhasse para você, não ia ver eu nem você, é para enxergar Deus, e aqui a gente percebe que Davi talvez na sua ansiedade, porque nós temos ansiedade meus irmãos, nós somos ansiosos pelas coisas, amanhã eu tenho que resolver um negócio, ou não vejo a hora que chega o mês que vem, irmãos, quando o trabalho está difícil e a sua férias é marcada, humm, parece que o dia em vez de ter 24 horas, passa a ter 48, não vai, estica, e ali eu acredito que Davi estava nessa euforia, e por causa da euforia, ele não raciocinou direito, ele não pensou, ele não foi ler a palavra de Deus para saber como é que a arca devia ser carregada, ele arrumou um carro novo, mas Deus não queria ser carregado por bois, queria ser carregado por ser humano, é por isso que o Espírito Santo mora dentro do ser humano, mora dentro de mim e de você, aí, quando Davi consultou o povo e foi, olha, eu acredito que Davi quando estava consultando o povo, ele falou assim, olha nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um carro de boi, vamos pegar um carro novo, algo novo, algo que não foi utilizado ainda, os bois, não sei o que lá, e o povo falou, oh, é isso aí, a palavra de Deus diz no versículo 3, do capítulo 13, diz lá no finalzinho, que tudo aquilo que Davi estava fazendo, pareceu correto, pareceu perfeito, mas não aos olhos de Deus, a palavra de Deus está dizendo aqui assim, pareceu reto aos olhos do povo aí a gente começa a entender, que alguns dizem no seu dito popular, a voz do povo é a voz de? não dizem isso aí fora, mas aqui a gente está percebendo, que a voz do povo, a concordância do povo, não era a vontade de Deus nesse quesito, pode até ser em outro, mas eu estou falando desse aqui, o povo, muito bem, estava também ansioso, também pela proteção da arca, pela presença de Deus, que era dessa forma que agia, mas não pensou que aquilo que eles estavam fazendo, embora parecesse correto aos seus próprios olhos, não estava agradando a Deus, aí a gente pergunta, será que tudo que eu estou fazendo, agrada a Deus? tudo que eu acho que é certo, será que é certo também para Deus? Deus aqui está nos ensinando, Deus está nos orientando, isso nos faz nos lembrar de algumas decisões que tomamos, isso também nos faz nos lembrar de decisões que vamos tomar, para quê? para quê? Porque Deus, Ele quer nos abençoar, Deus é a favor do nosso sucesso, Deus é aquele que quer olhar para a terra e falar assim, lá vai o meu servo, lá vai a minha serva e vai falar o teu nome, eu acredito que nesta noite Deus está olhando para este lugar e está falando assim, olha lá, anjos, olha lá para aquela igreja, e aí Ele vai estar falando, a família cristã, estou aqui, né? imaginando, e Ele olhando para os nossos corações, Ele está falando, olha lá aquela pessoa, anjo, anjo, aquela ali, aquela ali, e mostra eu e você, por causa do coração puro, o motivo que te trouxe aqui, é maior do que o motivo que tinha lá para você, lá no mundo, porque a igreja está em primeiro lugar, porque aqui é onde nós recebemos o alimento que nos vai nos sustentar, na luta de amanhã, você amanhã vai vencer as suas lutas, a sua batalha, sabe por quê? você vai vencer as suas dificuldades amanhã, você sabe por quê? Porque você está aqui, se alimentando e fortalecendo da palavra do Senhor, então amanhã, você vai estar com o escudo do Senhor, diante de você, a palavra de Deus ainda continua dizendo, no versículo 6, que a arca que estava dali, que Ele queria trazer de volta, era a arca de Deus, o Senhor que estava habitando entre quirubins, porque em cima da arca da aliança, tinha os anjos, os anjos não é a nosso serviço, os anjos trabalham a serviço de Deus, quando a gente olha, ora a Deus, Deus manda o anjo, aí você pode falar assim, pastor, mas peraí, peraí pastor, pastor, eu pedi a presença de Deus, e o Senhor está falando que ao invés de Deus se fazer presente, Ele vai mandar um anjo, irmãos, pensa só, quando a gente for para o Apocalipse, vai ler, no final de todas as coisas, você acha que vai descer quantos anjos, vai descer Deus com os seus exércitos de anjo, para prender tudo o que é de maligno, Satanás, os anjos caídos, o anticristo, você acha que vai vir todos os anjos, um exército enorme para fazer isso? A palavra de Deus nos ensina que Deus vai capacitar, um anjo, um anjo, Deus vai capacitar, dar autoridade a Ele, e esse anjo, é que vai prender tudo o que é mal no inferno, um anjo, quando Deus te mandar um anjo, fala assim, foi um anjo que Deus mandou? Então esse anjo, é o anjo que Deus mandou e pronto, você está guardado, você está protegido, porque Deus é que está enviando socorro, e às vezes os anjos que aparecem, meu irmão, não vem com asas, porque se alguém fala assim, ah esse rapaz é um anjo, você vai lá nas costas dele, vai ver se tem asa, e pergunta para ele, alguém cortou a sua asa? Não, Deus usa as pessoas, e muitas das vezes você vai confirmar no seu coração, você vai entender isso que eu estou falando, muitas vezes Deus usa a pessoa, que a gente não espera, que iria nos ajudar, porquê? Porque quando Deus age, as coisas acontecem, e a gente tem que esperar, sabe, que Deus vai pôr alguém no nosso caminho, que vai nos levar aonde a gente precisa estar, e quando eu estou falando assim, eu lembro de José, José que tinha aquele sonho que ia ser, ali ficar de pé, e os dozes feixes de trigo, né, se dobrava diante dele, e de repente, ele foi vendido como escravo, foi parar em uma prisão, alguém poderia dizer assim, mas que sonho é esse? Que sonho doido é esse? Se era Deus nesse sonho, porquê que levou José para a prisão? É que a pessoa que ia falar dele para o rei, estava na prisão, Deus algumas vezes, vai nos levar a um lugar que a gente não gostaria de estar, porque é nesse lugar que Deus vai usar uma pessoa de lá, para falar de nós, que vai nos levar ao lugar que Ele tem preparado para mim e para você. Deus, Ele trabalha do jeito dEle, para Deus agir, para a gente achar que Deus está agindo na nossa vida, a gente não precisa andar de carrão, andar de avião, a gente precisa simplesmente estar fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, e o que Deus queria para José naquele momento, é que ele estivesse na cadeia, por isso que quando nós olhamos para alguém que está na prisão, a gente tem que tomar cuidado, porque de dentro da prisão, pode sair alguém que está sendo evangelizado lá, e vai sair, vai ser o presidente e o governador dessa terra, como José foi. E aí? Ou você acha que Deus não pode fazer isso? A palavra de Deus me diz que o nosso Deus é o mesmo de ontem, é o de hoje e não vai mudar, então isso Ele pode fazer. Então independente da situação que você está vivendo, procure perguntar para você, o que eu estou fazendo está agradando a Deus? Se está meu irmão, siga em frente, porque a tua vitória está no final desse caminho. Amém! A palavra de Deus continua nos ensinando que a arca estava sendo levada, mas de repente Deus colocou um morrinho ali no caminho, e esse morrinho fez com que o carro balançasse, porque nesse morrinho um boi tropeçou, e aí aquele tropeção do boi fez com que a arca que estava sobre o carro balançasse, e para não cair um homem chamado usar, pôs a mão para segurar, o que aconteceu com ele? Morreu ali na hora, irmão é outra coisa que eu aprendo aqui, que Deus quer me usar, mas eu também preciso me preparar, e eu preciso lutar para isso, Deus precisa saber que eu quero ser usado por Ele, e depois que Deus sabe que eu quero ser usado por Ele, Deus vai me preparar para que Ele use, ah pastor, mas o Senhor não sabe da minha dificuldade, eu já fui mentiroso, eu já neguei, Pedro negou, ah pastor, eu adulterei, Davi também adulterou, então não deixe o seu problema ser um empecilho para as promessas de Deus se cumprir na sua vida, porque a palavra de Deus me diz assim, que agindo Deus, nada impede, e Deus não chamou alguém capacitado, letrado, formado em faculdade, PH, HP, PQP, não sei, eu quero que você entenda que você não precisa se justificar diante de Deus, você precisa se entregar diante de Deus, Deus não quer usar a pessoa que não quer ser usada, Ele quer usar a pessoa que está disponível, e Ele procura os adoradores que adoram o Espírito em verdade, você sabe porquê que Deus procura pessoas assim? Porque se não, as pessoas iam falar assim, ah se eu me vestir desse jeito, Deus vai me escolher, mas isso aqui pode ser só uma carcaça, por dentro pode estar um caco, só aparência, e Deus não se agrada de aparência, e eu tenho certeza que aqui nessa noite Deus tem algo muito grande para você, sabe porquê? Porque você poderia estar em qualquer outro lugar agora, mas você está ouvindo a palavra de Deus, você está se alimentando, você está se fortalecendo, então amanhã as lutas que viriam, se você não estivesse na igreja, as lutas que viesse, você ia falar, Senhor que luta grande, mas porque você veio hoje se alimentar da palavra de Deus, você vai falar assim, ah, essa luta aqui parece um mosquitinho, mas porquê? Porque você está fortalecido, você está alimentado, você está renovado pelo Senhor, então o problema que era grande com os olhos da carne, hoje com os olhos do Espírito passou a ser uma coisa pequena, por causa da autoridade, por causa daquilo que Deus está nesta noite te concedendo, o Zá não era um homem preparado para isso, ele simplesmente guiava os carros de boi, ele não era um levita, mas ele tentou pôr a mão aonde ele não devia, e aí ele teve consequência, morreu, mas depois eu começo a entender que tinha um propósito de Deus na morte desse homem, tinha um propósito, nós vamos falar porque Deus quando fez e permitiu que o Zá morresse ali naquele momento, este mal, este mal era para o bem de alguém, pastor você está doido? não, então caiu, morreu, e Davi voltou para a cidade, preparou um lugar, quando a palavra de Deus fala que ele foi preparar um lugar, a gente percebe que ele estava indo buscar a arca, estava indo atrás da presença de Deus, estava trazendo para dentro da cidade, mas ele não tinha preparado um lugar, Deus não tinha preparado um lugar, ele não tinha preparado um lugar para Deus, o que eu aprendo aqui? Que eu preciso me preparar, há algo que Davi tinha que fazer, há algo que nós temos que fazer, e você nesta noite está sendo capacitado, e você vai fazer certinho, porque a presença de Deus vai sair daqui com você, porque você está sendo orientado pela palavra, você está sendo orientado pelo Senhor, e quem é bem orientado meu irmão, vê essas coisas que não venceria, Davi então depois ele foi e preparou o lugar para a arca, arrumou tudo, talvez ele foi ali consultar a palavra de Deus, ou lhe aconteceu aquilo com o Zá, o que será que eu fiz de errado? aí foi ler e falou assim, ah, puxa vida, que erro, Davi cometeu um erro, mas ele foi punido por esse erro, não, ele teve mais trabalho, ele teve que se preparar melhor, porque Deus continuava sendo com ele ainda, por mais que ele tinha errado, Deus não tinha abandonado ele, e por mais que eu cometo erros, Deus não me abandona, por mais que você comete erro, Deus não te abandona, mas o que precisamos fazer, o que precisamos fazer é ser firmes, continuar, acontece um problema, mas esse problema não vou me render a ele, eu não vou parar nele, eu vou em frente, deixa o problema para trás, a nossa vida tem que ser uma vida liberta, se eu andar arrastando um gancho, você sabe que no final da rua, se eu andar arrastando um gancho, vai ter um monte de coisas que eu estou arrastando e não precisava ser arrastado, então se liberte disso que está te prendendo, a palavra de Deus está te instruindo nessa noite, se libertar daquilo que te prende, Davi errou? Errou, o Zá morreu? Morreu, ele parou? Davi parou? Não, ele persistiu, ele não insistiu fazer um outro carro, não, ele persistiu, ele arrumou a forma correta, um outro meio de resolver o problema, Deus falou com ele, falou para ele assim, quem tem que carregar, não é os bois, eu não ando, Deus, eu estou falando com a minha linguagem agora, eu como Deus, não quero andar sendo carregado por bois, eu como Deus, quero andar com aqueles que me adoram, porque Levita adora, eu quero andar com os adoradores, eu quero então andar com os homens, e Deus então foi ali, e andou sobre os homens, carregado pelos homens, é por isso que o Espírito Santo habita em nós, porque é nós que temos que carregar, é nós que temos que conduzir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus na Trindade, então aonde você vai, Deus está indo contigo? O que você vê, Deus está vendo, o que você fala, Deus também está ali, Deus está presente, porque assim nós somos, Davi então, ele foi, fez o que era correto, nós chegamos aqui agora no capítulo 15, no versículo 1, e fez Davi, casa para si na cidade, talvez aqui a palavra está me dando entender, que ele não tinha nenhum lugar para morar, ele foi ali e preparou um lugar para pôr a arca de Deus, porque ele estava querendo fazer uma coisa, mas não tinha se preparado para aquilo que ele ia fazer, agora ele tinha um lugar para pôr a arca, que anteriormente ele não tinha, e a gente começa a perceber aqui, no versículo 2, Deus disse, ninguém pode levar a arca do Senhor, se não, então disse Davi, ninguém pode levar a arca do Senhor, se não os levitas, e aqui trazendo para o nosso contexto, no dia de hoje, quem são os levitas da nossa igreja? São os músicos? São as pessoas que levam a igreja a adoração? E a gente poderia perguntar para os músicos, se você hoje pudesse colocar a mão na arca, você poderia carregar a arca e não ia acontecer nada? A gente tem que pensar nisso, sabe porquê irmãos? Porque quando eu me trato de Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, eu tenho que imaginar o seguinte, Deus pode morar dentro de mim, é o que Ele quer, Deus pode morar dentro de você, é o que Ele quer, mas eu tenho que olhar o seguinte, como que está essa casa? Quando a gente vai se alimentar? A gente seleciona o prato, você quando vai no restaurante chique, vem um, em cima do seu prato, vem ali um guardanapo, vem ali um pano, vem ali um, algo para você de repente dar uma passadinha com esse pano para tirar o mais grosso, se você tiver uma poeira ali, você passa o paninho, você depois que passou o paninho no prato, você se pega esse mesmo paninho, tira o talher que está ali do lado, dá uma limpada no talher também, com o copo que está do lado ali, você dá uma olhadinha nele para ver se não tem nada, nós temos todo um cuidado, quando nós vamos colocar alguma coisa para dentro de nós, para nos sustentar? A gente chegar num restaurante que o prato estiver sujo, usado, você come nesse restaurante? Se alguém te der um garfo, uma faca que já estiver com, marcado ali, com batom, você usa esses talheres, se o guardanapo que você tem, que na hora que você está jantando, você põe aquele guardanapo no colo ali, para escorrer aqui uma babinha, porque a comida é gostosa, você vai dar aquela enxugadinha, põe de volta, se tiver uma marca ali de um dedão de graxa? Não, a mesma coisa a gente tem que pensar em Deus, que é puro, que é santo, que é perfeito, para morar dentro de nós, eu tenho que arrumar a casa, arrumar, e Deus nessa noite, Ele não está falando para você, Deus não está aqui de repente, na sua cabeça você está lembrando de coisas que não estão corretas, mas Deus nessa noite está falando através da sua palavra, ei, tem algo que não está correta? Tem algo que está errado? Se conserte, porque eu quero te usar, Deus quer nos usar, Deus quer falar através de mim, através de você, é por isso que você está aqui, a palavra de Deus nos diz, que a palavra nos limpa, por isso que só se lavou os pés, porque os pés é que estavam impuros, estava sujo, o corpo já estava limpo, porque a palavra de Deus é que limpou essas pessoas, a palavra que você está ouvindo, está limpando a sua mente, está limpando o teu coração, e no lugar disso agora, Deus vai usar a tua vida para alcançar outras, as pessoas no seu trabalho, através dessa palavra que você está ouvindo, que está te limpando, as pessoas vão chegar amanhã, olhar para você e falar assim, peraí, hoje você está com um brilho diferente? Alguns poderiam dizer, é uma maquiagem nova da Mary Kay que eu comprei, você vai falar assim, não, é a presença do Espírito Santo na minha vida, porque ontem à noite eu fui na igreja, e a palavra de Deus me limpou, daquilo que era usado como ferramenta de acusação pelo inimigo, eu estou livre, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, eu te conheço de algum lugar, ah, deve ser de alguma revista, não, o brilho do Espírito Santo vai estar em você, você vai começar a confundir as pessoas, cada dia que você vem, você é limpo pela palavra, você chega no seu local de trabalho, você chega naquele lugar, as pessoas falam assim, nossa, você está mais bonito, você está mais bonita, o que está acontecendo com você? Não é a Mary Kay, é a presença, é a palavra de Deus te limpando, mas uma coisa que eu quero parar e falar com você um pouquinho, é que quando o Zá morreu, é porque Deus naquele momento, Deus falando no meu coração, Deus permitiu aquele problema com o Zá, porque Deus queria entrar em uma casa, olha no capítulo 13, o versículo 13 e 14, abre lá, 1ª crônica, capítulo 13, versículo 13 e 14, olha o que está escrito lá, Davi não foi atendido, naquele primeiro momento, porque Davi precisava fazer algumas coisas para depois ir buscar a presença de Deus, a arca, mas o Zá, que não podia colocar a mão, estava lá trabalhando e pagou um preço por causa disso, mas Deus permitiu esse mal acontecer, porque Ele queria entrar na casa de alguém, Deus não permite, não acontece qualquer coisa, qualquer acidente que nos chateia, que não é mal, que é ruim, por um acaso, porque Deus tem propósito, Deus trabalha com propósito, nada acontece sem o conhecimento e o agir de Deus, olha o versículo 13, de 1ª crônica 13, pelo que Davi não trouxe a arca a si, quer dizer, não levou a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obededon, para onde foi levada a arca? para a casa de Obededon, quem era Obededon? Alguém que estava ali disponível, alguém que Deus queria estar com ele, Obededon, Deus queria estar ali na casa dele, e Deus, a arca não poderia ser levada para a casa dele, a não ser que acontecesse isso, que aconteceu, esse problema, eu vejo Deus ministrando no meu coração, que foi uma providência de Deus, porque Deus queria agir na vida de outra pessoa, o versículo 14, assim ficou a arca de Deus, com a família de Obededon, três meses, meses em sua casa, e o Senhor, abençoou a casa de Obededon, e tudo quanto tinha, a palavra que Deus ministrou no meu coração, é que Deus nesta noite, quer ficar pelo menos uns três meses na sua casa, para te abençoar com tudo o que você precisa, o problema que está acontecendo com você, é para que você nesta noite, fale assim, Deus, como o Senhor entrou, na casa, deste homem, o Senhor possa entrar na minha casa também, porque eu estou cansado, de viver o problema, que estou vivendo, e a palavra de Deus diz aqui, que abençoou a casa de Obededon, em tudo, 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 quanto ele tinha, Deus permitiu o problema, para que ele pudesse estar nessa casa, Deus está permitindo problemas na nossa vida, na nossa casa, na sua família, sabe porquê? Porque ele quer estar lá na sua casa, nessa noite, nessa noite você vai falar assim, Deus, ninguém vai morrer não, ninguém vai precisar morrer, para que o Senhor possa vir na minha casa, e eu te convido, Senhor, entra na minha casa, e Deus abençoou ele ali, em tudo, tudo, irmãos, quando fala tudo assim, os olhos da gente já começam a brilhar, não é? Porque quando a gente olha para uma situação, a gente pensa nos gêneros de primeira necessidade, se eu chegar para uma casa, para uma família, e perguntar para a mulher, se eu perguntar para o homem, ele vai falar que é pneu para o carro, mas se eu perguntar para a mulher, ela vai falar assim, eu estou precisando disso, daquilo, porque a mulher, ela está dentro de casa, irmãs, muitas esposas aqui, você não sabe, porque ela não fala para você, mas ela só falta, andar em corda, bamba, para fazer uma mistura, para fazer um arroz, para fazer isso aqui, meu irmão, nós estamos vivendo em momentos, que nós temos que agradecer a Deus, porque Deus tem nos sustentado, mas nós não podemos ser hipócritas, em dizer que está tudo bem, e as mulheres, eu vejo na minha casa isso, as mulheres, as mães, as donas de casa, tem quase que andado, numa corda bamba, se não tem andado, para que as coisas aconteçam, da melhor maneira, muitas vezes, a mulher, a dona de casa, tem enfrentado lutas, tão grande, que quando o marido, chega em casa, e vê ela chorando, o que aconteceu amor? É o clima, esse clima seco, mas as vezes, não é o clima seco, é o armário seco, é a secura, que a pessoa está vivendo, a sua esperança, muitas vezes, está ali, por um fio, ela está a ponto, de gritar, mas quando chega, o marido em casa, muitas daqui, que estão aqui, o marido chega, e pergunta, como que está? Ela faz igual a mulher, lá da palavra de Deus, filho morto em casa, pergunta para ela, como que ela está? Ela fala assim, vai tudo bem, mas a verdade, meu irmão, quantas vezes, você não teve que dizer, para as pessoas, que você conhece, que vai tudo bem, mas não estava bem, vai tudo bem, porque o Senhor, está no controle, vai tudo bem, porque a palavra de Deus, tem te alimentado, sustentado, e dizendo assim, ei, a última palavra, vem de Deus, o mundo inteiro, pode ter dito, não para você, quando nós vamos, para Filipenses 4,13, o Senhor está falando assim, eu posso todas as coisas, porque a minha força, vem de Deus, você pode tudo, porque você está aqui, nesta noite, para se fortalecer, para ir lá para amanhã, lá para o lado de fora, porque aqui, meu irmão, é o lugar, que nós nos alimentamos, é o lugar, que nós nos fortalecemos, é por isso, que quando a gente vem aqui, a gente tem que abrir, os dois ouvidos, abrir ali, a nossa mente, o nosso coração, falar Senhor, fala comigo, que eu preciso ser sustentado, eu preciso ser alimentado, eu preciso ser fortalecido, porque a hora que eu chegar, amanhã lá fora, eu preciso, estar melhor, do que, eu entrei na igreja, hoje à noite, eu preciso abrir, o meu coração, porque a palavra de Deus, está nos limpando, está tirando, toda a sujeira, do para-brisa, a gente vai começar, a enxergar melhor, aquilo que você não enxergava, por causa da sujeira, da lente, a da sujeira, do para-brisa, a sujeira, o pozinho, que se juntou, do problema da semana, Deus nessa noite, está falando assim, posso lavar o para-brisa? Posso passar uma aguinha aqui? Aí você fala assim, água não, se você quiser lavar o carro todo, eu quando paro, no posto de gasolina, a pessoa fala, joga uma aguinha, eu falo assim, no carro inteiro? Lavar, limpar a frente, você vai enxergar melhor, é isso que a palavra de Deus, está fazendo com a gente, nessa noite, está fazendo com que a gente, comece a enxergar as coisas, como Deus mostra, e não como, o mundo planeja, nessa noite, você está sendo alimentado, fortalecido, a arca foi parar, na casa de Obededon, porque Deus, queria abençoar aquela casa, é o que Deus colocou no meu coração, é o que Deus, eu estava hoje de manhã, indo, com a minha família, para um determinado lugar, e ali eu falei para a minha esposa, eu falei, olha, eu sei que ela não assiste muitos cultos, porque quando ela não está atendendo, ela está lá para, está atendendo em outro lugar, mas ela não está aqui no culto, então, a primeira pessoa que ouve a minha pregação, é ela, evidentemente, que ela é bastante crítica, viu gente, queria pedir oração, né, mas ela tem me ajudado, ela é auxiliadora, e ela falou assim, é isso mesmo, o problema acontece, para que Deus possa fazer um milagre, aí quando ela falou isso para mim, eu olhei para a Bíblia, você já viu algum milagre acontecendo na Bíblia, que não tinha problema? eu não, eu, sinceramente, se você souber, me ajuda, por favor, porque eu não sei de tudo, eu estou aprendendo, mas a Bíblia, todas as milagres que aconteceram, foi a partir de um problema, e se você tem um problema, você já pode sair esperançoso, nessa noite aqui, e falar assim, então o milagre vai acontecer, eu estou só esperando, porque nessa noite, eu vou chamar, eu não chamo o Bdedum, eu não chamo aquele nome do passado, mas o Senhor sabe o meu nome, mas nesta noite, eu quero a Tua presença na minha casa, eu quero a Tua presença na minha família, eu quero que o Senhor mude a minha estrutura, eu quero que o Senhor faça um milagre, eu quero o Senhor comigo, não por três meses, mas eu quero estar com o Senhor na eternidade, o Senhor quer estar comigo com você na eternidade, o problema que nos foi dado, é para que o milagre aconteça, e para o milagre acontecer na nossa vida, a gente tem que falar, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, esse problema que o Senhor me deu, é por causa do milagre também, o Senhor vai me dar, o inimigo faz com que quando o problema chega, a gente queira desistir, as coisas estavam tudo perdidas, a Palavra de Deus diz que Davi ficou triste, meu irmão, Davi é rei, Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas vamos olhar para essa passagem, ele tinha se programado para levar a arca para a cidade dele? Não tinha, por isso que aconteceu isso, porque lá no capítulo 15, versículo 1 ao 4, diz que ele teve que construir uma casa, ele teve que se preparar melhor, não tinha casa para ele, não tinha lugar para pôr a arca, está levando a Deus de uma maneira errada, era para carregar nas costas, estava levando no carro, Davi ficou triste, sabe porquê? Porque ele não se preparou para a bênção, Davi estava desse jeito, porque ele não preparou o lugar para Deus, mas quando ele preparou o lugar para Deus, a arca foi levada em segurança, da maneira certa, e a bênção também aconteceu sobre a vida de Davi, e que nessa noite, a tua vida, a tua casa, também será uma bênção, sabe porquê? Porque nessa noite você vai falar assim, Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha família, faz o que for necessário, mas eu quero a tua presença, e até a minha família, eu quero a tua casa, eu quero a tua casa, eu quero a tua casa, eu quero a tua camera, Obrigado.